Fala PetroHatch, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu vim aqui ensinar vocês como arrancar com o carro Como sair bem, como sair rápido, qual que é a melhor forma de sair com o carro câmbio manual Vai ser um vídeo bem explicativo, vai ser um vídeo bem instrutivo, vou mostrar os pedais pra você, vou mostrar como que arranca o carro Vamos usar um carro tração traseira e depois vamos usar um carro tração dianteira também E dois carros assim, relativamente simples, dois carros básicos que não vai ter muita dúvida, não vai gerar nada Tipo, usar uma injeção programável, nada assim, esse aqui é o curso básico, esse aqui é o zero Então se inscreva no canal, vou trazer vídeo novo, são três dias por dia e muito conteúdo diferente pra vocês Eu trago vários comparativos, vários aceleros, isso aqui é pra ensinar vocês a acelerar, ensinar vocês a sair parado Porque parece ser muito fácil, o pessoal, tipo assim, todo mundo olha e vê no canal e tal E o pessoal fala, nossa Luan, que cara abração, não sei o que e tal, tipo assim, o pessoal que vem acelerar comigo E geralmente o cara não é abração, o cara só tipo assim, não tá acostumado a fazer isso aqui todo dia Porque geralmente eu faço isso aqui todo dia Então eu tô acostumado, eu sei lidar com vários carros diferentes E hoje eu vou ensinar vocês também a lidar com os carros A gente vai arrancar com o ABM e a gente vai arrancar com o Astra Que são dois carros bem básicos assim, são dois carros relativamente simples de arrancar E qual que é a diferença dos dois? Um é tração traseira, outro é tração dianteira E eu vou mostrar pra vocês as diferenças, então já deixa o like aí no vídeo E se vocês querem ver um vídeo fazendo como arrancar com o carro, câmbio automático Já deixe nos comentários também, porque não é tão simples assim Tipo, tem várias dicas pra se arrancar com o câmbio automático E varia de carro pra carro Então eu posso trazer um comparativo com vários carros diferentes pra mostrar pra vocês Mas vamos lá, vamos começar pela BMW Luan, começando do início, que carro é esse? Isso aqui é uma BMW, ela é 6 cilindros, ela é um 2.5 Cara, esse carro tem 192 cavalos originais Mas assim, não tem mais 192 cavalos não Ela tem uns 150, 160 no máximo E ela perdeu uns pocotó durante a vida dela Ó, vamos lá, ligar o carro Esse carro tá dando umas falhadas Então vocês vão perceber que às vezes eu tô dando uns toques no acelerador Isso aqui não é necessário, tá? É mais pelo carro não morrer mesmo Vocês vão perceber aqui, ó Ele tá louco pra morrer esse carro, ele tá meio esquisito Primeira coisa, vai arrancar com o carro Desliga o ar Desliga o ar, tira o ar-condicionado Porque é uma coisa que, tipo assim, vai... O ar-condicionado ele vai te atrapalhar Vai fazer o carro perder potência E perde bastante potência Então, já desliga o ar O ar é a primeira dica Segunda dica Deixa o carro o mais leve possível Então, tipo assim, se puder arrancar só você Se puder arrancar, tipo ali, ó Com um quarto de combustível é bom Se puder arrancar sem o step Sem os bancos de trás Quanto mais leve, melhor E faz muita diferença Parece que não Mas faz toda a diferença Você andar com o carro um pouco mais leve E vamos lá, ó Vamos começar aqui Deixa eu ver se a GoPro ali de baixo tá gravando Tá gravando Ó, vamos lá, ó O que você vai fazer? Primeiro você vai engatar a primeira marcha Aqui, ó Tô pisando no freio, certo? Baixei o freio de mão Como você estaria normalmente O que eu vou fazer? Pro carro não se mexer Vou até tirar esse negócio aqui Eu vou puxar o freio de mão E vou soltar o freio Isso aqui é pro carro não se mexer Pra ele ficar parado no lugar É uma coisa que muita gente me pergunta Aí depois você vai começar a acelerar, ó Ó, você tá vendo? Você vai dar uma subida no giro Quantos mil giros, Luan? Depende muito do carro No caso desse aqui É nos três mil Por que três mil? Eu vou mostrar pra vocês Ó, vamos sair dois e meio Ó, vamos sair dois e meio, ó E aí você vai soltar a embreagem Você tem que saber onde é o ponto dela Tá vendo? Aqui é o ponto dela, ó Mais ou menos aqui, ó Aqui é o ponto dela Então você vai fazer Você vai soltar a embreagem Até chegar no ponto Onde ela deve ficar Que é mais ou menos aqui E depois disso Tipo assim, o que acontece? O câmbio é um monte de dente Então eles têm que encostar o dente Se você pegar e tipo Só soltar a embreagem É perigoso você quebrar esses dentes Então você primeiro encosta eles Depois você solta Ó, vamos lá Ó, subi 2.500 RPM, certo? Eu já sei qual que é a altura da minha embreagem, né? Então eu vou soltar, ó Presta atenção, ó O que vocês notaram aqui, ó? Presta atenção Vocês viram que o carro Primeiro caiu a cara Ele fez... E depois foi embora A gente não quer isso A gente quer que o carro saia e vá embora Então eu vou tentar sair nos 3.000, ó Ó 3 e pouquinho, vamos ver Você viu que ainda ele morreu Mais giro Você tem que ir dando... Isso aqui é pra você aprender A quantos mil giros o seu carro tem que sair Então vamos lá Mais giro 3.500 Quase 4 ali, ó Foi bem melhor já Você viu que o carro até deu uma saída de lado agora Já foi bem melhor Vamos sair um pouquinho mais Vamos sair nos 4.000 giros agora Agora o carro já saiu bem melhor Você viu que ele deu uma patinadinha Só que ele não ficou... Ele não morreu do nada Vamos, o carro morreu Falei pra vocês que esse carro tava estranho Achei que o carro tava encantado ou não tava Isso aí é vacilo que a gente faz, meu Ó, agora eu quero mostrar pra vocês O que acontece se eu pegar e sair com muito giro, ó Vocês viram que o carro patinou até demais? Eu não quero que o carro patine demais Eu quero que o carro patine certinho E como você coordena a mão do freio de mão aqui? Você coordena certinho, ó Tipo, ó Você soltou o embreagem e solta o freio de mão, ó Viu? Ao mesmo tempo Foi mais pra vocês darem uma olhada na... Como eu faço o pé com a mão aqui E vocês veem que eu troco de marcha bem rápido Tipo, vocês falam... Direto vocês falam Ah, Luan, você dá mó soco Você dá mó soco nas trocas de marcha Não é bem que eu dou soco Eu troco de marcha rápido Eu dou... Eu faço rápido aqui, né Aí, tipo... Blá, blá, blá E os caras falam Vai, Hans, vai sair a manopula na mão Só sai uma vez, Terrux Bom, vamos lá de novo, ó Se eu soltar o... Eu quero... Deixa eu voltar ali pra descida Só pra vocês estenderem Porque eu seguro no freio de mão, ó O carro dá 60 por hora de ré Que massa Ó, tá aqui, ó Tá vendo que tá descida, né Se eu pegar e soltar O carro vai começar a descer, ó E você não quer descer Você quer ficar alinhadinho certinho E pro carro ficar paradinho no lugar Você vai ter que segurar no freio de mão Ó, segura no freio de mão Subiu o giro Já sabemos que esse carro aqui Tem que sair nos 4 mil mais ou menos Ó, você pode trocar de marcha Com o pé embaixo O segredo é você dar um tempinho na embreagem, ó Beleza, a gente aprendeu a sair, né Deixa suas dúvidas aí nos comentários Se vocês quiserem ver vídeo Da gente acelerando um carro Propriamente com outro outro Dois carros manuais Cliquem aqui em cima Que vocês vão ver Sei lá que lado que fica Mas é de alguns lados aí Pra vocês verem certinho Como que é um carro acelerando Com outro outro Mas vamos lá, ó É... Eu posso trocar todas as marchas Com o pé lacrado no acelerador Eu vou sair de primeiro, ó Puxar o freio de mão Que o carro tá descendo Ó, 4 mil giro Ó, pé lacrado, hein Eu dei uma aliviadinha Foi... Foi instintivo Ó, terceira Vai lá Vem, a freio de mão Dá pra puxar aqui Fazer um horse A freio de mão não tá travando nada, velho Então, tipo assim Você pode passar as marchas Eu vou ter que esse carro morre Vou pegar no truque É... Você pode... Como é que fala? É... Trocar com o pé embaixo Só é jeito Se você trocar com o pé embaixo E bater a embreagem Tipo, muito rápido assim Só dá um chutão Na embreagem Rapidão O que vai acontecer? Sua marcha não vai entrar E aí vai fazer aquele barulho Feio, sabe? De quando a marcha não entra Então você tem que sempre tomar cuidado Na hora de passar as marchas Pra não arranhar Pra não dar esse... Esse gato senho Que dá quando você bate marcha Muito... Muito uma em cima da outra Mas vocês já viram Agora vamos pro Astra Pra vocês verem a diferença Desse carro aqui pro Astra Tá meio escuro agora Vocês não vão conseguir ver Exatamente assim Do jeitinho que eu queria Mas eu vou até ligar o... O drag aqui pra vocês Que eu tô entrando no Waze Eu quero entrar no drag É... Isso aqui é um aparelho em GPS Que mede precisamente O 0 a 100 O 100 a 200 do carro E tudo mais Então o que a gente vai fazer? A gente vai conectar Esse aqui No meu celular Já conectou A gente vai usar Aquilo ali pra medir Quão rápido a gente tá indo É... No 0 a 100 Nos 201 metros E tudo mais Então eu vou mostrar pra vocês Como cantar um pouco de pneu É bom pro desempenho do carro É... Porque eu vou mostrar Tipo, saindo parado Perfeitamente E eu vou mostrar Saindo do meu jeito Como que... Qual que são esses... Quais são as diferenças Vamos lá Essa embranagem aqui Ela é bem baixinha Tem que até me acostumar Com ela um pouco aqui Vamos lá Lembrete, ligue os faróis Ah, ó Fica quieto o Waze Deixa eu desligar o Waze aqui Colocar pra gravar a tela Lãozinho, grava bem de frente Ali assim, ó Aí, vambora Agora sim Vamos começar Seguinte, ó Lembra o que eu falei pra vocês Tem que subir o giro E aí depois a gente pegar e fazer Eu vou começar fazendo Nos 2000 giros Só pra vocês verem como é que é, ó Nos 2000 giros desse carro nem fica Vamos ver Nossa Lembra o que eu falei pra vocês Do gatinho Tá, essa aqui deu tudo errado Pô, Lão Você tá tentando ensinar a gente Você faz as coisas tudo errado É, às vezes dá errado Nem sempre dá certo Não dá pra acertar 100% Todas as puxadas E eu podia editar Eu podia tirar essa daqui Mas eu vou deixar pra vocês verem Que nem sempre dá certo Aí morre o carro Mano, isso aqui dá até um monte de carro, velho Essa embranagem tá muito baixa, velho Muito baixa Ela tá tipo Isso aqui, ó Vocês tão vendo aí O pé ali Tá muito, 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 muito baixo Deixa eu até ver se eu consigo Deixa eu dar uma iluminada aqui no meu pé Vou até jogar aqui assim Assim acho que vai ficar melhor A iluminação ali pra vocês Seguinte Agora vamos sair, ó É Vamos sair nos 3000 giros Você viu que ele saiu Mas ele deu uma afogadinha Vamos sair um pouquinho mais cheio agora Ó, isso aqui Isso aqui é uma caminhada boa Cara, esse campo tá esquisito, hein Todas as marchas ele tá dando uma arranhadinha Mesmo se passar um pouco mais de boa Levou no limite ali Ele dá uma arranhada E vocês veem que tipo O carro desenvolve bem Tipo, é só você tomar Certinho o jeito que o carro deve sair Ó, agora dá pra eu fazer pra vocês Da última vez eu tava tentando sair Com mais giro E a BMW tracionava tudo Não sei como Ó, vamos colocar, ó Vamos colocar nos 4000 Você vai ver que o carro vai ficar parado no lugar Não vai sair, ó Ó, tá vendo, ó Não é isso que a gente quer Eu não quero essa Essa gritaria Eu só quero que eles dêem uma gritadinha E depois Caminha, ó Vamos de novo, ó Vamos sair aqui nos 3000 giros, ó Viu? Eu quero que ele faça isso Esse embrágio pra esse carro é muito bruto Eu não gostei dela Ó, vai embora, ó Eu como o carro O carro desenvolve bem Você tem que Tem que acertar certinho as marchas E acertar certinho A saída do carro O principal aqui, na verdade É a saída O que mais manda na arrancada É mais a saída Do que as trocas de marchas As trocas de marchas De leve é Tipo, se o carro aceitar Você passar todas elas de pé embaixo Passe todas elas de pé embaixo Que você vai ter um desempenho melhor No caso, o Astra Ele não aceita Você vê que as marchas não entram Ó, vamos sair aqui, ó 3000 Tá vendo que Mesmo se ele arranha E eu tô apertando a embreagem Você vê que eu tô tirando o pé do acelerador Ó Agora foi Tem que dar um time a mais pra ela Deixa eu tentar mais uma vez Isso aí aqui Vamos ver se ela vai arranhar de novo Você tem que tentar pegar O mais perfeito possível O jeito do carro Ó Eu quero trocar com o pé embaixo Primeiro pra segunda Agora foi Mas eu soltei muito rápido Agora não foi Agora arranhou É O grande problema desse carro aqui Tá sendo O A altura da embreagem A embreagem Ela tá muito lá embaixo Tipo assim Você vê que o carro sai Deixa eu mostrar pra vocês Presta atenção no meu pé Eu vou mal descolar ele ali Tá vendo que o carro já tá se mexendo Tá muito, muito baixo O certo seria ela descolar Mais ou menos aqui Assim Um pouco mais alto Então ela descolando desse jeito Tá muito ruim pra andar Ó Vamos sair uma última vez aqui A gente vai testar Duas puxadas Eu vou sair exatamente aqui Do mesmo lugar onde eu tô depois E vamos lá Vamos sair aqui Uma 3000 giro mais ou menos Ó lá Vamos sair uma 2 primeiro Vamos sair primeiro a 2000 giro Ó Ó O carro morre Só que você vê que ele canta bem pouco pneu Vou trocar tudo com 6,5 Pra ser Ó 100 por hora Foi 0 a 100 Em quanto tempo? 0 a 100 Em 10,3 segundos Agora eu vou fazer um outro Saindo do jeito que se deve Que é saindo tipo assim Com o giro perfeito Ali nos 3000 e pouquinho giro Trocando as marchas Da melhor maneira possível Vocês vão ver O quanto que a gente vai conseguir melhorar Só nessa diferença de pelinho Ó Eu fui com o acondicionado ligado Da última A gente vai com o acondicionado ligado De novo, tá? Vamos sair mais ou menos Do mesmo lugar aqui Aqui a gente tá mais ou menos Do mesmo lugar Vamos lá Ó Ó De novo Vamos sair aqui Do mesmo lugarzinho Que eu saí da última vez Agora vamos sair Nos 3000 giro Ó Freio de mão Dito que eu ensinei vocês 3000 giro Ah Que inferno De segunda Mano Esse carro aqui é chato Meu Deus Tô com um nojo Desse câmbio Na moral Olha isso Não entra Não entra Não vem Que marcha nojenta Ai Tá difícil Vamos lá Vou tentar mais uma vez Caraca Bicho Você quer trocar ela Do jeito que tem que ser Sabe Certinho Bonitinho Aqui Ela não vem Ela não entra A nossa sincronizada Delete Que ódio E é tudo culpa Dessa embreagem Vou falar bem real pra vocês É culpa Dessa embreagem Que dela Ela tá desse jeito Nossa Que câncer É por isso que Às vezes você compra Tipo Eu tentei fazer um trem Melhor Sabe Tentei testar Um trem melhor Aqui em Campo Grande E tudo mais E deu tudo errado Só passei raiva Com essa porcaria Meu Deus do céu Vamos lá de novo Ó 3 mil giro Mesmo assim arranhou Mas entrou Pelo menos Ó Agora 0 a 100 Ah que maravilha O celular resolveu bloquear Pra ajudar Agora 0 a 100 Em 10.2 segundos Foi bem legal Mostrar pra vocês Certinho Como que funciona Uma arrancada Como que se faz Uma arrancada Como coloca cada carro Como que posiciona E tudo mais Pra gente conseguir arrancar E aquela coisa Essa aqui foi O tutorial básico De como que faz Isso daqui Se você quiser um tutorial Mais completo Já deixa no comentário O que vocês querem saber O que vocês querem saber O que vocês ficaram Na dúvida De como que arranca O carro Se vocês quiserem Carro automático Também Já deixei nos comentários E assim O Astra Ele precisa melhorar Na verdade Essa embreagem Tá matando o carro Porque você tenta Engatar ali E o carro Não tá entrando mesmo E tipo Não é Ah Lô Só tentando trocar De marcha Muito rápido Ah Lô Não sei o que Não Realmente Se você trocar devagar O carro entra Só que o correto Não seria isso O correto seria Você poder trocar Marcha no 12 E o carro Entrar a marcha Certinho Como ele tá muito baixo O que acontece Quando você vai trocar De marcha Você pisou na embreagem Ele já desacopla O câmbio do motor Então você já consegue Desengatar a outra E já consegue Engatar a outra também E dá tempo De você tirar o pé Totalmente da embreagem Até você engatar a outra Como tá muito No finalzinho Não dá tempo Entendeu Tipo assim De te arrancar uma marcha E enfiar outra Só colocando E tirando o pé Então tem que ajustar Isso daí Pro carro Realmente ficar 100% Mas são detalhes São detalhes Que a gente vai arrumando Aos poucos Em cada carro E é sempre assim Tipo assim Às vezes Não é você que tá errando Às vezes é o carro Que pode estar com problema Mas geralmente É a gente que é Então se inscreva aí no canal Clica na bolinha aqui Pra se inscrever Se vocês querem ver o duelo Dessa BM Contra o Astra Acelerando tudo Dando mais de 200 por hora Clique em cima E valeu Trohead A gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau